Gente, o caminhoneiro que se envolveu nesse acidente na BR-277, agora ele foi ouvido oficialmente pela polícia, tá? No dia do acidente, ele mandou um áudio completamente desesperado, dizendo que estava terminando a oração dele quando o acidente aconteceu, que ele não teve como evitar e sabia que tinha atropelado várias pessoas na rodovia. Agora, ele falou sobre o que ele pensa sobre tudo isso, a versão dele do acidente. Mostra. A terça-feira foi um dia de muita tristeza nos velórios das vítimas. Entre os oito mortos, haviam três da mesma família. O casal Esther e Fernando estavam casados há uma semana e voltava da igreja com a irmã dela, Jéssica, que também morreu. O responsável pela ecovia justificou o que foi feito no dia do engavetamento. A viatura manteve-se em sinalização o tempo todo, no sentido da Curitiba, e as viaturas chegaram. Assim que elas chegaram, estavam se posicionando no sentido contrário para fazer a sinalização e o atendimento. Como aconteceu um acidente inicial e em decorrência disso houve todas as consequências, não houve tempo hábil para a sinalização daquele sentido. Versão essa que é contestada pelo motorista do caminhão, que prestou depoimento hoje à polícia. Não tinha uma indicação de nada. Simplesmente eu entrei como se você entrasse com os olhos vendados num quarto escuro. Foi exatamente isso. Eu entrei na faixa da direita, de repente tudo isso foi o que aconteceu. Visivelmente abatido, Cláudio Alexandre Seroísca detalhou os momentos após o acidente. Na hora que o veículo parou, eu desci. Não é na hora que eu parei. Na hora que o veículo parou, eu desci para mim ver o que aconteceu. Aí a cena foi horrível. Só que no que eu desci para ver, aí escutei no meio daquela escuridão, mais carros vindo e batendo. Teve um terceiro acidente. A polícia civil trabalha com urgência neste inquérito e aguarda agora o resultado da perícia do acidente. Imagens das câmeras de segurança serão usadas e o tacógrafo do caminhão que já foi apreendido. Os responsáveis pela concessionária que administra a BR-277 serão chamados para depor, assim como os sobreviventes, quando estes estiverem em condições. Mas o que nós queremos verificar é se algum funcionário pecou no momento de desenvolver a sua função ali. Se ele foi negligente, imprudente, se ele não sinalizou quando tinha que sinalizar. O que nós ouvimos informalmente aqui é que eles teriam se preocupado com outro ponto da rodovia. Eu acho que pelo que eles recebem, eles deveriam se preocupar com toda a rodovia, não apenas com o ponto. Olha, a preocupação na investigação agora é saber de fato e apurar quais são as responsabilidades da Ecovia e também dos outros agentes, como DR e até mesmo a Polícia Rodoviária Federal. Porque ficou muito claro, pelo menos até agora, que esse motorista se envolve no acidente. E ele não provoca. Não fugiu do local, tentou prestar socorro, mesmo com medo de ser linchado, ficou ali. Uma grande de uma fatalidade. Mas o que ocasionou essa fatalidade? É isso que a polícia quer descobrir. Se houve erro na apuração e na condução, principalmente na hora de fechar a rodovia.